Música Olá amados, nós voltamos para a Twitch, como vocês já estavam acostumados, live de terça a domingo começando umas 5, 6 horas da tarde. A gente está jogando joguinhos maravilhosos, então dá uma passadinha por lá, você vai ser muito bem-vindo. Como faz para acertar a bolha da Nami? Mulher, se tu está tendo dificuldade, usa o E para dar slow em alguém, dando o auto-ataque, aí a pessoa vai estar devagarzinho e você vai ter mais facilidade de acertar. Melodico, entendeu? Você nunca vai criar uma conexão com a história e o jogo, porque você não sabe o que está acontecendo no game. Entendeu? Mano, a Tristana pulou para fora. A menina deixou de pegar um Triple Kill porque ela simplesmente pulou para fora, velho, que vontade de... Meio triste. Eu acho que eu matei. O Hava Ivas acabou O Alphen encerrou Ele não entrou no mato Se ele tivesse entrado no mato O Lucien ia perder visão dele A Wad foi fora do mato Não foi dentro Ele usou o HP dele Isso foi muito ruim Quem pegou a kill foi o Lucien E quem pegou a kill da gente foi eu E aí E aí E aí E aí E aí O Viego O Viego tá aqui Meu Deus Não mulher Não é assim não Que isso Tem que humilhar E falar Olha que mestre é podre Não é assim Não é Não é Não é Não é Tudo bem Não é É perco de tempo Então tá aqui, era pra mim, tá no toque, hein. Fala, meu. Que merda é essa? Que merda é essa? Meu Deus. Tá bom. Tem uma Camille dando TP aqui e os caras estão na base deles, mano. Eita. O que ela tá fazendo nessa bota? Ela não consegue, né, mano? Viu o clipe da Luma? Não. E não. Quem tá comendo de duas pessoas? Qual o seu nome? Meu nome é Mônica. Mano, por que que esse cara tem quatro itens com a bota? Ele não consegue, ele não consegue nem defender, ó. Ele tá mó longe da torre. Ele chega perto da Ulaoi e ele morre. Ela comprou essa bota só pelo B, sabia? Que essa bota não serve pra ela. Meu Deus. Ela derrubou três torres sozinha. Ela ganhou um jogo sozinha. Tu não consegue desviar tudo aí, não? Oh, Tristana. Tchau. Obrigado.